Olá, boa noite pessoal, eu sou a Carmen e venho novamente com um vídeo curto baseado em aspectos do livro Condomínio e Suas Manutenções e dessa vez eu venho falar sobre o síndico destacando a função dele, como ele é eleito, de uma forma bem rápida o livro é este, Condomínio e Suas Manutenções e tem um capítulo que trata da função do síndico. Então a primeira coisa que eu quero dizer é que o síndico é o administrador do condomínio existe bastante confusão quando existe uma empresa administradora contratada e as pessoas acham que essa empresa tem essa obrigação, não a obrigação de administrar o condomínio é do síndico ele não pode transferir essa responsabilidade a terceiros e isso só pode ocorrer se for aprovado em Assembleia caso contrário, não. Nós vamos ver mais detalhes sobre isso Bom, a lei, o Código Civil, que é a lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 no artigo 1347 estabelece que a Assembleia escolherá um síndico que pode ou não ser condomínio para administrar o condomínio por prazo não superior a dois anos, o qual poderá renovar-se Por prazo não superior a dois anos, significa que ele pode ser eleito por até dois anos e que pode ser reeleito após esse período Mas a eleição também pode ocorrer por prazo inferior a dois anos Seis meses, um ano, isso quem decide são os condomínios Em Assembleia, e se por um acaso quiserem eleger alguém por prazo inferior a dois anos que é o que constata normalmente da convenção e também está aqui no Código Civil Isso precisa ser dito antes da eleição, ou seja, tem que ser uma regra combinada anteriormente ao momento da eleição e até da apresentação dos candidatos E falando sobre a possibilidade da delegação de funções Isso consta do artigo 1348 no parágrafo 2º, inciso 9º Que diz, o síndico pode transferir a outra, a uma empresa administradora ou a qualquer outra pessoa, até um terceiro, total ou parcialmente os poderes de representação ou as funções administrativas Poderes de representação é quando, por exemplo, existe um processo judicial contra o condomínio e ele é delegado essa função para o que alguém represente em juízo E as funções administrativas são todas as funções, toda a administração do prédio Mas tem que ser aprovado em assembleia Não existe outra possibilidade Tem que ser aprovado em assembleia, a não ser que a convenção já traga alguma possibilidade diferente Aí precisa consultar a convenção Aí nós temos as funções básicas do síndico que é trazida pelo artigo 1348 que nós vamos ver agora Compete ao síndico Essas funções são extremamente básicas Os condôminos, eles podem, reunidos em assembleia Para alterar a convenção e determinar quais as funções que devem ser exercidas pelo síndico Todas Isso aqui realmente é muito básico E o Código Civil deixa Para que os condôminos decidam sobre a vida dentro do condomínio E eles podem estabelecer qualquer regra Desde que não fira o Código Civil ou outras leis superiores E todas as leis são superiores à convenção Então vamos lá Obrigatoriamente ele convoca assembleia dos condôminos Não pode a empresa administradora Membros de conselho fiscal Não podem convocar assembleias E se existir essa determinação na convenção Automaticamente a cláusula é nula Porque a única pessoa autorizada legalmente para convocar assembleias é o síndico Se existir uma empresa administradora aprovada em assembleia contratada pelo condomínio Ela pode até escrever o papel da convocação Mas quem assina a convocação é o síndico E toda convocação deve ser assinada Ele representa ativo e passivamente o condomínio Em juízo ou fora dele Sempre em defesa dos interesses da coletividade do condomínio Aqui no inciso terceiro consta que ele tem que dar conhecimento à assembleia Da existência de procedimento judicial ou administrativo de interesse do condomínio Qualquer procedimento judicial é de interesse do condomínio Porque o condomínio, ele é a soma, a junção de todos os condomínios Eles formam o condomínio, eles são os proprietários do condomínio E claro, interessa a eles Porque sempre quem responde são os condomínios reunidos em assembleia Nunca o síndico individualmente, a não ser que seja uma ação voltada para o síndico E mesmo que seja sobre os assuntos do prédio Existe uma ação que é feita contra o síndico especificamente Que é a ação de prestação de contas Que hoje existe uma outra forma de ser feita Mas nós não vamos detalhar sobre isso Ele tem que cumprir e fazer cumprir a convenção O regimento interno é as determinações da assembleia Ele precisa zelar pela conservação do prédio, pela manutenção Ele elabora o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano Isso é a previsão orçamentária que falam Cobra os condôminos, as contribuições condominiais E bem como impõe as multas e cobra Põe e cobra as devidas multas sobre os condomínios em atraso E não pode existir desconto O síndico não tem autonomia para dar desconto Sobre condomínio que está em atraso Ele tem que fazer o cálculo inteiro Se alguém pode dar desconto é a assembleia O que não é conveniente O síndico também presta contas na assembleia Isso é uma função exclusiva do síndico Mesmo que exista uma empresa administradora contratada Ela não pode prestar contas em nome do síndico Ela pode até elaborar o balancete Ela pode elaborar a organização das contas Mas ela não pode prestar contas Quem presta contas na assembleia é o síndico E obrigatoriamente, ainda que ele tenha sido eleito por dois anos Obrigatoriamente ele presta contas Uma vez por ano Ou seja, é obrigatório ele convocar uma assembleia ordinária Que é essa assembleia que Onde se presta contas Para fazer a prestação de contas E quando exigidas Então quando os condôminos ou um condomínio Quer alguma explicação Ele quer ver as pastas do condomínio O síndico não precisa estar pessoalmente Mas ele deve Indicar alguma pessoa para que acompanhe E para que essa pessoa possa verificar a documentação do prédio E as pastas, os documentos, os recibos Qualquer coisa que ele queira ver Ele pode fotografar Ele pode De solicitar cópia Ou até solicitar o envio Por e-mail Muitos síndicos evitam isso Não dá para entender o porquê É uma falta de transparência Mas o condomínio tem direito Ele é Dono da propriedade Em conjunto com os outros Eles são donos E eles têm direito a acesso A qualquer coisa do condomínio Os documentos apenas estão sob a guarda do síndico Mas ele não é o dono da elitificação E nem o dono de nada do condomínio Nem dos documentos De nada Ele tem a obrigação De usar de total transparência Em relação A prestação de contas E outras coisas A própria administração do condomínio Aqui nós vamos tomar como exemplo Um artigo aqui Que foi citado no livro Do Cássio Tomazelli Em que ele fala Que as funções do síndico E da empresa administradora Se porventura existir Elas desempenham funções diferentes E se acaso O condomínio opta Pela não contratação De uma empresa administradora As funções do síndico São ampliadas Ou seja Ele tem mais coisas Para realizar Mas existe uma coisa Que é sempre importante Que seja delegada A uma empresa administradora Ou empresa de contabilidade Que é a folha de pagamentos E a parte fiscal do condomínio Para que não ocorram erros de cálculos E para que o condomínio Não seja responsabilizado Por eventuais enganos No cálculo de folha de pagamento E inclusive Nas contribuições fiscais Uma das coisas também Que eu quero citar É que Se o condomínio usa Se o condomínio não Se o síndico Age de forma transparente Usa de imparcialidade As coisas funcionam muito melhor E as pessoas Acabam se envolvendo mais E existem menos conflitos No condomínio Toda vez que um síndico Entra no cargo E tenta De qualquer jeito Permanecer Nessa função Por muito tempo Ou se reeleger Envolvendo funcionários Envolvendo grupos Específicos de pessoas Os conflitos São mais iminentes Os conflitos Acontecem de forma Mais Contundente Sempre vai estar em conflito Nunca vai existir Uma harmonia Por quê? Porque não existe Transparência E porque não existe A possibilidade De discussões Dialéticas E democráticas Que deve prevalecer Sempre No ambiente condominal Bom, por hoje é só Eu devo trazer Outros vídeos curtos Sobre outros temas Tratados nesse livro Espero que tenham gostado Do vídeo Se gostou Deixe o seu like Inscreva-se No canal E faça seu comentário Obrigada por assistir E até o próximo vídeo